O Departamento Nacional de Escola Dominical da Igreja Metodista tem o prazer de apresentar as novas revistas de Escola Dominical 2023. Baseadas no tema nacional da Igreja Metodista, discípulas e discípulos nos caminhos da missão vivem em santidade integral, pessoal e social. Foram mais de 40 voluntários na equipe de redação que se basearam numa enquete com 1.589 colaboradores sugerindo temas para as novas revistas. A revista Em Marcha para Adultos tem o título Santidade de Deus em Nós para o Mundo. Aborda temas da vida de santidade prática com base na Palavra de Deus. A revista Cruz de Malta para Jovens tem o título O Desafio da Santidade e trabalha temas para uma juventude santificada em sua geração. A revista Flâmula Juvenil para Juvenis tem o título Santa Idade e traz lições com uma linguagem própria para adolescentes mostrando que podem ser santos em sua idade. E as revistas Bem-te-vi, para crianças de todas as faixas etárias, tem o título Eu Me Pareço com Deus e baseado nessa pergunta, com apoio do Departamento Nacional de Trabalho com Crianças, as lições trarão muitas novidades. Aguardem! Convidamos você a fazer parte da maior e melhor escola do mundo, que é a Escola Dominical, e usar as revistas da Igreja Metodista.